Pai, estás a trabalhar? Sim, estou a começar uma... Faz-me só um favor. Fala. O quê? Não dá para perceber se é de hoje. Pois. Então deixa de estar. Quem compara, compra aqui. Por mais voltas que dê, uma vasta seleção de frutas e legumes repostos diariamente e ao melhor preço, só no Ledo. Obrigado.